Música Bancada oposição, o seu governo, ato cria condição para a negociante. Lhe o se plenário, o Parlamento Nacional segundo ano, deputada bancada PLP, Maria Angelina Sarmento, propõem para a secretária de Estado assunto toponímia na organização grupana, ato cria condição para a negociante, o produto e a estrada público, onde ele usa essa estratégia para o comércio. O mercado está em si, o mercado que está em si é, a situação não está em si. É o mercado que está em si. Mas quando a gente tem uma sugestão, sempre a gente tem o 8º governo. A gente tem que ser uma situação insegura para a governação. A gente tem que ser uma situação insegura para a governação. Então, a gente tem que ser na sequência da atuação da Secretaria do Estado, não tem que ser uma rejeição para a solução mudar o mercado. Atamba, questão, né, vice-ministro do assunto parlamentar Adérito Goudacosta, nada, né, governo e a prioridade, makalo, a reorganização da alocação negociante seria marcado. Portanto, ainda não se há aqui, o serviço ainda da levantamento e identificação do espaço público, se continua e se implementa o programa concreto, não é? O termo, senhoras e senhores deputados, tem que buscar espaço digno, nem outro tem que precisar, mas o Estado identifica espaço, né, que é o Estado União, antes de acolher a sociedade, né, que é o privado, né. Antes, né, governo de Rússia, secretário de Estado, assunto, toponímia na organização urbana, a mutua com a autoridade do município dele, começa a mobilizar negociante seria, né, durante, né, ocupa espaço público, seria, sai centro, mobilização da atividade e comércio, onde muda, ba, e a mercado, sire, e a município dele. Rohima, dia, Agustina, Kosta, Zemen.